Salmo 2, o Messias reis e vencedor, onde ele se encontra Jesus, teu santo servo, a quem o gistes, atos dos apóstolos, capítulo 4, versículo 27. Porque os povos já ditados se revoltam, porque trama as nações projetos vãs, porque os reis de toda a terra se reúnem, escumpridos governadores todos juntos. Conta o Deus onipotente o seu ungido, vamos quebrar suas correntes dizem eles, e lança longe de nós o seu domínio, e se diz com quem mora lá nos céus, zomba deles o Senhor onipotente. Ele então em sua ilus ameaça, e em seu furo faz tremer quando lhe diz, fui eu mesmo que escolhi esse meu rei, e em si meu monte santo consagrei. O década do Senhor promulgarei, foi assim que me falou o Senhor Deus, tu és o meu filho e hoje eu te gerei, pode me pedir e a resposta eu te darei. Por tu herança os povos todos as nações, e há de ser a terra inteira o seu domínio, como o céu do ferró que haverá de dominá-los, e quebrá-los como um vaso de argila. E agora os poderos entender, souberam-nos aprender essa lição, com o temor servir a Deus e render a glória, e preste a homenagem com respeito. Se se irritais apareces pelo caminho, pois de peça sente sua ira, feliz a descer a todos aqueles, que põe sua esperança no Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.